Maionese, 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 maionese... Abusazo, maionese! Pega ali o Yoshi, coça o Yoshi, engole o Yoshi, pô! Dá uma tataruga com o cãibra! Vê um cenário semi-quase impossível! Pega vai e volta, pega vai e volta, pega vai e volta! Pru, pu, pu! Mandou ela pra baixo, ela cai pra cima, ela ficou no meio, feio, 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 feio! Jogos, mas nem se o cara tomar o cu! O cara consegue ficar tão... Borodoro DORORO DORO 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 Noooooosssss Sumuna corrupal Dorodeiro doro MENOR이루 Pega o Yoshi, matou o Yoshi, matou o Yoshi, maionese, boiu Yoshi, sis Mo aluminium Bom diaa, bom diaa, bom diaa, bom Cb. A harmon Armas! Nascem praticamente mortos Nooo uso Suros Noses por um alí atrás da es уверakulação PECOC Bichinho por muito O bichinho ali do dozele é o antigo, o bichin xin 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 Ele vai usando a técnica do Chico Xavier E olha nós aqui de novo, pra aquele momento Bonito, jajajajajajaj Pode esgrumir a maionese O carro está encurralado, meu porra Bem, mam Lhoge, spage Dorodoro doro 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 doro